O papo sério agora, pegue um papel e uma caneta, nós vamos aprender alemão, beleza, galera? Essa é uma chance que a gente tá te dando, o curso é gratuito, beleza? Se você for fazer aula em algum lugar, você vai pagar caro. Aqui eu tô dando curso gratuito pra gente aprender alemão. Não tô cobrando nada de vocês, beleza? Não tô cobrando nada de vocês, certo? Então, pegue o seu papel e sua caneta, falando sério, não tô zoando. Vamos aprender, pô, vocês zoaram mesmo? Já pensou se a gente comece... Ó, eu já sei falar vaca em alemão, dicke, dicke. Beleza? Agora, alemão, logo alemão, né? Deve ser muito difícil aprender alemão, né, cara? Deixa eu fazer um negócio aqui, ó, peraí. Deixa eu abrir aqui assim, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Olha que da hora. A gente vai aprender o alemãozinho agora, beleza? Olha que da hora que dá pra mim fazer, ó. Deixa eu colocar a minha camerinha ali, ó. Ali onde ele fez ali, ó. Pra seguir a ideia dele, ó. Ó, humilde, 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 humilde. Humilde, humilde, humilde. Aula de alemão, beleza, galera? Vamos, vamos pra essa aula de alemão? Então, vamos agora à aula de alemão! Beleza? Vamos lá, deixa eu ver. Sérgio Sui. Então, olá, lindinho. Aqui vamos então fazer a aula, que era pra ser em live, né? Ó, daqui a pouco, cuidado pra você não dormir, beleza, galera? Por causa que esse cara solta os ASMR sem querer. Cinco folhas aqui, pra mostrar como é que seria, mais uma vez. Em live, que seria muito melhor, né? Que depois todo mundo pode tirar, assim, você pode tirar as dúvidas da fala, E eu posso corrigir alguma coisa, assim, não dá pra corrigir, então. Mas tá bom, então, muito obrigado por as quatro horas que eu fiz ontem. Que isso? Apertinho, todo... Todo nervoso, pra ver se... Aumenta? Já tá aumentado, já. Não, depois não foi, mas tá bom. E... Então, você hoje falou pra eu fazer assim, então vou fazer assim e colocar no retiro, né? Tá. Mas eu não vou mostrar a aula, o... Tudo que eu já fiz até agora, só vou mostrar 4, 5 folhas. Tá. E tem folhas também engraçadas e vamos ver o que é que isso tá. Depois, se você gostar, gostaria de fazer isso em live com você, né? Tá, vamos, vamos. Pra mostrar as coisas que você fala, pra não mostrar. Tá. E isso é muito engraçado. Mas então, vamos fazer assim, então? Vamos, vamos. Então, aqui em português seria, eu me chamo Wesley. Certo. Em alemão, que seria, ich heiße Wesley. Ich heiße. Ich heiße. E aqui a pronúncia pra pessoa brasileira. Ich heiße Wesley. Que é a mesma coisa que eu falo em alemão, né? Agora eu não sei se você consegue falar isso. Agora, tenta você. Ich heiße Wesley. Ich heiße Wesley. Acho que não saiu muito bem, não, mas... Vamos deixar assim. Que eu não tô agora em live, então não dá pra responder. Então. Bom dia, brasileirinho. Você, cada vez que entrar aí de manhã, na sua live, ou de tarde, né? Que, na geral, você... Oh, que da hora. Não é quase todos os dias de manhã, não, né? Então, bom dia, brasileirinho. Então, bom dia, brasileirinho. Então, bom dia, brasileirinho. Você fala isso todos os dias. Ou quase todos os dias. Guten Tag. Em alemão, seria Guten Tag, Brasilianerschen. O Brasilianerschen é uma palavra feia. Não é uma coisa que se fala. O chan é o diminutivo, como o inho. Ah, Brasilianerschen. Então, agora você. Guten. Guten Tag, Brasilianerschen. Como é que chama? Veado. Veado, tá. Foi o chan que falou pra eu colocar isso aí, tá? Guten Tag, Brasilianerschen. Tá. Em alemão, seria Hirsch. 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 Vá anotando, galera. Eu não posso correr, nem sei qual você tá falando por enquanto. Hirsch. Aqui, mais uma. Hirsch. Biscoito, né? Ah, obrigado. Alguém quer. Sim, quando você estiver aqui na Suíça, se você qualquer dia vier, né? Você pode até dizer obrigado, né? Certo. Alguém fez alguma coisa, você é obrigado. Em alemão, seria Danke. 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 Tem o E meio esquisito no fim. Danke. Danke. Então, agora vem uma coisa engraçada. Agora que eu gostaria de fazer isso com você em live, mas agora. Eu já falei isso muitas vezes, mas agora tá bom. Danke. Então, aqui na Suíça, na Alemanha, na Suíça e na Suíça, nós temos o masculino, o feminino, como tem nos outros idiomas também, mas também tem o indefinido. Certo. Que é uma coisa que acho que nenhum outro idioma tem. Então, feminino, masculino e o indefinido, que é o feminino e o masculino, ou não é um nem outro. É uma coisa assim que só tem em alemão isso. Tá. Então, vou fazer três exemplos agora do masculino, do feminino e do indefinido, pra você entender. Por exemplo, vamos primeiro fazer o masculino. Então, topou a cara da menina, né? Boa, humilde. Aqui seria só do homem. O homem. A menina, inclusive, é a Letch. O artigo masculino. Certo. Por baixo, que seria, o alemão, que seria DERMAN. DERMAN. De novo. Ah, já foi. DERMAN. Agora já fiz errado, né? DERMAN. Mas tá bom. Então, a mulher. A mulher. A mulher, que seria feminino, né? A mulher feminino, perdi um pouco agora, mas agora vamos continuar. A mulher seria feminino. Vazou? O tamanho do emoji? Tá gigante, né? A pronúncia certa era DI-PRAW. Então, era mais interessante mostrar na live que agora a mulher da cabeça do Gal cresceu, né? Não sei se alguém viu. É, quase tampou a Letch junto. E agora tem agora o que vem agora, é o indefinido. Não é menina, não é menino. Certo. Mas no idioma português é menino ou menina, não é? Dá pra saber se é feminino ou masculino. Mas no alemão... Tem o DAS. Que é o DER, que é o masculino. O DI, que é feminino. E o DAS, que é o indefinido. DAS. Então. O quê? A menina. Ué. Eu não sei, agora é outro jeito que você está aí a reagir, porque está a olhar para a câmera, né? É. É, me dá. Então, a menina. Tá. Mas é definida, né? Que é uma A, né? Tá. Em alemão, tem aqui o DAS. DAS. E o DAS é uma coisa indefinida. Não tem... Não é masculino, não é feminino. É uma coisa. Tá. Então, aí seria DAS, MÊDCHEN. DAS, MÊDCHEN. MÊDCHEN. MÊDCHEN é menina, que é a coisa que está em cima. Mas o DAS é uma coisa indefinida. MÊDCHEN. DAS, MÊDCHEN. É... Cara, esse jeito de você ensinar, escrevendo como que deve falar em português, é muito da hora, cara. Eu acho que se fosse assim no inglês, eu já tinha aprendido, já. O jeito que eu tenho que falar, ele escrevendo assim, ó. DAS, MÊDCHEN. É muito bom isso, cara. Muitas coisas indefinidas. Assim, por exemplo, o carro, que é DAS, AUTO, ou a casa, DAS, HOUSE. DAS, HOUSE. E está a ver aí, por exemplo, o DAS para o carro? Seria o carro. Mas DAS, HOUSE seria a casa. Então, o DAS funciona nos dois? Ah! Não tem... Então, o DAS, ele é A ou ele pode ser O, né? Eu posso falar DAS, GAULES ou DAS, LET. Lógica. Qual é o certo e qual é o errado? Assim, qual é o certo? Se é o DER e o DAS. Então, aí, mesmo só com o tempo, com 30 anos... DAS, MÊDCHEN. Já sei 99,9%, mas não sei todos, não. Às vezes, também estou aqui... Como é que é? Até DIA ou DAS, não sei. É como em português, a pessoa fala A MESA. A MESA é masculino, é feminino. Na Suíça, é DER, TIS. É masculino. Então, o que fala alemão, não vai saber que é feminino o português. Ah! Lá na Alemanha... Lá na Alemanha fala O MESA. E ao contrário, do mesmo jeito. Então, é mesmo saber, não tem lógica, então. Então, DAS, MÊDCHEN. Agora, eu posso falar você, DAS, MÊDCHEN, e ver se você sabe. DAS, MÊDCHEN. DAS, MÊDCHEN. Ficou bom? Acho que foi bom, né? Obrigado. Humilde, humilde, humilde. Então, DQ, esse já vimos, né? DQ. DQ, sim. Vá que eu sei já. Ah, esse agora, se eu mostrar assim, não vou falar mais nada. Se não, depois, você não quer fazer isso em live, porque depois já passou muita coisa. O quê? Então, se você fizer isso comigo em live, é só entrar no meu Discord. DQ, é só entrar no meu Discord. Você pode relaxar dentro. Depois tem de entrar numa sala. Tá. Você pode entrar na sala Twitch, que eu já entraria também lá. Você está como o moderador da minha sala. Você pode entrar no lugar qualquer lugar, não importa qual seja. E quando você entrar lá, eu já estou lá também pronto. Já posso compartilhar a tela em... Ó, eu vou marcar aqui, ó. Você está colocando a tela no seu OBS, só isso. Depois já está tudo pronto, não precisa fazer mais nada. Eu vou fazer até um banner. Eu vou fazer até um banner, porque isso aqui é muito importante para a sociedade brasileira, viu? A gente vai começar a fazer ao vivo, sim. Online, beleza, Sérgio Sui? E vou pedir até para fazer um banner para a gente começar na segunda-feira as aulas de alemão. Todo dia, 10 minutinhos de aula de alemão. Bora, galera? Quem sabe a gente não aprende uma língua nova, pô? Hã? Será que ele... A língua dele, aquele manjo é o alemão, galera. Já pensou a gente, aprende? Ó, eu já aprendi a falar. Quer ver, ó? Meu nome é Wesley, ó. Ixi. Leice. Ixi. Heise Wesley. Ixi. Heise Wesley. É... É... Eu vou falar que eu sou brasileiro agora. Guten Tag, Brasilianerschen. Eu sou brasileirinho, né? Guten Tag, Brasilianerschen. Eu vou... Ó, veado. Veado é... Risch. Risch. Obrigado. Danke. 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 É... Homem, né? Der... Dürmer. 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 Mulher. Die Frau. Die Frau. Die Frau. E tem o último, né? E tem o último, né? Que é... Das Medischen. Das Medischen. Das Medischen. Beleza, galera? Não tem o último, né? Então, a sala seria a Twitch. Ou na sala que você entrar e depois puxo para você para o Twitch. Não tem problema. Tá. E seria bom fazer isso no começo da sua live, assim, antes. Vamos, vamos fazer assim. Eu acredito. Quando você quiser, não tem problema, não. Tá bom, tá bom. Só seria bom que eu não esperasse mais quatro horas. O quê? Aqui pronto. E aqui sem fazer nada. E agora... Quatro horas de live? Não... Depois não rolou, não é? Não, tem que ser uns dez minutos. Trotstem que eu ia falar, que é igual, né? Em alemão. Quatro horas ninguém aguenta, não. Então, até a próxima vez. Espero bem que seja em live. Se você não quiser em live, eu faço mais assim. Mas eu gostaria mais do outro. Mas tá bom. A gente faz, a gente faz. Ô, a voz dele dá muito ASMR, cara. Meu amigo, que voz de ASMR que esse cara tem, cara. Nossa. Trinta minutos, será? Segunda, quarta e sexta, trinta minutos. Bora aprender alemão, galera? É uma oportunidade única que você tá tendo. Ele mora mais de trinta anos lá na Suíça. Fala alemão. Noventa e nove por cento fluente. É... Não brinca, não. Não brinca, não. Deixa eu tirar aqui, ó. Peraí, deixa eu pôr um negócio aqui. Vamos fazer aula de segunda, segunda, quarta e sexta. Eu vou falar pra eles que tá on. Vamos fazer aula de segunda, quarta e sexta. Beleza, galera? Eu vou fazer até uns banners pra gente coisar, tá bom? Ele tá on. Da hora, cara. Da hora. Bora? Eu vou falar pra ele, então. A gente vai aprender alemão e vai aprender todas essas línguas, beleza, galera? Uma horinha? Se for uma horinha, tem que ser... Tem que ser mais... Aí tem que ser um dia só, né? Faz sábado? Uma horinha aos sábados? Será que a gente faz uma horinha aos sábados? De alemão? Eu vou falar isso com ele, beleza, galera? Trinta minutos. Trinta minutos. Segunda, quarta e sexta. Trinta minutos. Que louco, hein? Ó, alguém pode divulgar pra ele aí. Divulgar a live dele, galera? Ele tá on. Ele tá em live, cara. E se você quer tomar... Ou se você... Olha lá, ó. Se você quer... É... Se você quer aprender alemão ou tomar uma SMR com cara de alemão... Olha aí, ó. Ó, os criados, ó. Qual cidade assiste, professora? Tudo. Perto em Zurique. Olha aí, ó. Ó, eu tô na live do Lindinho, ó, moça. Triga aí um bocadinho o... O quê? Triga aí um bocadinho o... O quê? O som? O som. Ó o nosso professor de alemão aí, galera. Ué. Olá, Lindinho. Ele tá emocionado. Anda, vai, vai, vai. Olá, estamos a fazer aqui um pouco de RL. Bem-vindos aqui, todo mundo. Mentira daí. Não, não é, não. Alemão é um pouco duro, né? Alemão é um pouco... É um pouco bravo, né? Ontem vimos o BT, que eu acho que ele ainda vai passar aí. Não, é só tirar as dúvidas na live, né? Fa... Ô... Ô, Ser... Ô, Sergesui, fala... Fala uma... Fala uma... Fala uma... Nós estamos ontem a fazer a live direto. Faz a live em alemão um pouco aí. Como que seria? Rache, 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 rache. Faz a live em alemão. Como que seria? Rache, 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 rache. Ela não tá entendendo porra nenhuma. Ela tá entendendo o que você tá falando, ou, Sérgio? Tá xingando nós. Não tô, não. Não tô xingando ninguém. Tá xingando. E aí, bem-vindo, Pauline. Tá, ela tá entendendo a maioria das coisas. Não tudo, mas a maioria. Não é nada. E aí, bem-vindo, Sérgio. Bem-vindo em... Em... Oh, deixa eu ver se tá certo aí, Sérgio. É... E aí, bem-vindo aí, todo mundo. O que você tá com o Dilma na Suíça? A Dilma, a Dilma. É mesmo. A Dilma da Suíça. Pode falar. Que mancada. Ela é muito mais bonita, pô. Ela é muito mais bonita que a Dilma. A Dilma da Suíça. Que mancada, ela é muito mais bonita, pô. Obrigada, lindinho. Então, a live do Alemão pode ser todos os dias. Todos os dias, não. Que é muita coisa pra fazer também pra mim, né? Mas eu posso fazer algumas aulas por semana. Boa. Vamos fazer segunda e sexta? Vê se eu tô falando... Vê se eu tô falando certo, ô... Vê se eu tô falando certo, ô Sérgio Sui. Sérgio Sui. Vê se eu tô falando... Vê se eu tô falando certo. Vê se eu tô falando certo, ô Sérgio Sui. Vê se eu tô falando certo, ô Sérgio Sui. Posso falar? Sim, fala. Acho que tá caindo. Acho que tá caindo. Porque tá na Suí... Ele tá lá na Suíça, galera. Tá travando aqui, aqui também tá. Então, foi bom, mas é muito... É muito puxado, é muito... Não é preciso ser assim, é só... Guten Tag. Ah, Guten Tag. Guten Tag. Brasilianers. Guten Tag. Guten Tag. Reprovado. Valeu, senhor. É a minha cabeça adora mesmo. O que é isso, cara? Vai se lascar. Tá com dificuldade, galera. Por causa que ele mora lá na Suíça, beleza, galera? Ele mora lá na Suíça. Ele já até convidou a gente pra ir lá. Eu e a Iaiaia. Um dia nós vamos, né? Daqui a uns tempos. Beleza, galera? Só que a gente tá aprendendo alemão com ele. Tem essa... Ele tá ao vivo lá dentro de um carro na Suíça. Falando em alemão. Isso pesa a internet, beleza? Mas a gente vai aprender mais com ele. Vai ser da hora, beleza, galera? Nós vamos aprender mais com ele, tá bom? Então, a gente vai preparar... Ele vai preparar aulas, ó. Vai anotando no seu caderninho pra gente aprender. Eu vou falar... Meu nome é Wesley e eu sou brasileirinho. Quer ver, ó? Ich heiße, Wesley. Guten Tag, Brasilianers. Aí, eu vou falar veado. Ich, ich. Obrigado. Banque. Banque. Beleza, galera? Ich heiße, Wesley. Guten Tag, Brasilianers. Ó, eu tô falando em alemão. Que da hora, né? Ich heiße, Wesley. Guten Tag, Brasilianers. Beleza, galera? Danke. Danke. É obrigado. Danke. Obrigado. Beleza, galera? É... Eu sou Derman. Eu sou Derman. Eu sou Derman. Tá? Agora, tô falando em espanhol e alemão junto. Eu sou Derman. Porque eu não sei falar eu sou ainda em alemão. Eu sou Derman. Ustede, eres de frau. Ustede, eres de frau. Muitos, muitos, muitos tiquetitos aqui são das medischen. Das medischen. Não tem o sexo definido. Não tem o sexo definido. Beleza, galera? Eu sou polivrota. Sim, sim. Beleza? Porque eu sou muito espertito, né? Eu sou muito espertito, né? Então, então vocês ficaste assim. Ich heiße Wesley. Guten Tag. Guten Tag, Brasilianers. Eu sou Hirsch. Que é viado, né? Eu sou Hirsch. Namaste, arigatou, danke. Namaste, arigatou, danke. Eu sou muito Derman. Ustede, eres de frau. Muitos, muitos, muitos. Muitos. La maiorita, la maiorita del chat. La maiorita del chat, eres das medischen. Das medischen. Beleza, galera? E eu falo francês. Sim, sim. Eu vou parler pro lontem, mas se eu levo plê. Beleza? Ah, é. Aqui é um negócio brabo, né? Eu me apelo Wesley. Ich heiße Wesley. Beleza? Presente, presente, presente. Merci beaucoup. Es que se va bien. Ah, si, si. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Beleza? Beleza, galera? Então, devagar, nós vamos aprendendo, beleza? E eu vou também preparar aulas pra vocês em francês. Eu posso dar aula... A gente pode ter aula em alemão com o Sérgio Sui. E eu posso dar aula pra vocês de francês. Eu posso preparar aula pra vocês de francês. Tá bom, galera? Eu posso dar aula. Eu sei algumas coisas da hora. Tá bom? Eu sei como que pronuncia. Por exemplo, merci beaucoup. No final tem up. Up. Só que você não pode falar o up, né? Pô, tô muito feliz. Obrigado por gostar de mim, viu, Sérgio Sui? Da hora demais, cara. Você é um cara super legal. A sua mulher também dando risada aí do lado. Que gostoso saber disso, viu? Achei que só tinha criança na minha live, né? Mas é legal saber que tem pessoa adulta que gosta de mim também. Muito obrigado, viu? Você é muito querido aqui nessa live. Quero mandar mensagem. Não insista. Obrigado. Tá bom, tá bom. Tá bom. Não precisa mandar, então. É... Uma chuva de decoração pra eles, né? Cinco meses já aqui, primo. E sigo nesse bando maravilhoso. E esse cabelo... Cabelo... Cabelo...